Em tempos de pandemia, resta-nos pouco a fazer. Para matar o tempo, fui remexendo meus guardados e na minha coleção de moedas. Trago para vocês, aqui dez vultos de pessoas importantes, dignatários, mandatários e religiosos, para que a gente possa rememorar as coisas que o tempo levou. Então, começo com o Tiradentes, depois passo para o rei Vitória Emanuele, da Itália. José Artigas, do Uruguai. Dom Pedro II, do Brasil. É Vida Peron, da Argentina. Cardeal Raul Silva Henriquez, do Chile. Regente Feijó, brasileiro. Getúlio Vargas. Rainha Juliana. E, finalmente, o Presidente Dutra. A coleção faz só esses dez vultos, que consegui limpá-los, para trazer para as pessoas que gostam de coisas antigas. Sobretudo, os meus amigos e companheiros do grupo Facebook, coisas que o tempo levou. Bom domingo para todos. 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 Obrigado.